Ah, eu nunca achei um canal como esse Então já deixa o like You must not know about me You must not know about me Só vai deixando o like, ó Só vai deixando o like, ó Baby Olá! Uh! Pessoas brilhosas! Em de malem, malem, seja Bem-vindos de volta Ao meu, ao seu, ao nosso E hoje eu trago aí a segunda parte De produtos pra vocês acabados E acabando-se, se eu compraria ou não, não é mesmo? Se você não viu a primeira parte Que teve avão, teve love Ó, não vou dar mais spoiler não, vou deixar o link aqui em cima Em algum lugar pra você assista Porque essa resenha, essa resenha não é esse top Não é top, é acabado, gente É acabado, se eu gostei, se não gostei, então já deixa o like Se você ainda não é inscrito nesse canal, já me inscreva-se Meu nome é Carol Quioca, sou pós-graduada Entre Ecologia e Cosmética Tô aqui na internet desde 2010 fazendo resenhas Resenhas, resenhas Pra te auxiliar a escolher o melhor produto pro seu tipo de cabelo E hoje, né, com os cinco produtos acabando-os e acabados Se eu compraria de novo ou não E sempre comenta, né, com o emoji Ah, Carol, gostei, gostei Deixa aqui embaixo nos comentários Pro YouTube entender que você ama esse canal E te entregar conteúdo novo Assim que tiver saído coisa nova do forninho Então vamos lá, gente Em quinto lugar, um produto que acabou Tem algum tempinho e eu guardei a embalagem Pra utilizar, pra enviar algum produto Pras amigas, né A gente já aproveita a embalagem Pra gente não jogar fora, né Redken Color Extended Magnetics Porque você vale so much Esse aqui acabou mesmo Esse aqui acabou, já até limpei a embalagem, né Essa linha, gente, Color Extended Magnetics Ela é uma linha somente para cabelos Coloridos, descoloridos Ela é uma linha que ela tem aí Um negócio que tem uma atração Do Deep Attachment Pigmental Um tratamento fixador da cor Responsável pela retenção dos fios Exclusivo Proteinatural Redken Que trata, hidrata, protege o cabelo Então essa máscara, gente Acho que foi a primeira máscara de Redken Que eu testei na minha vida E a primeira vez que eu testei Eu fiquei simplesmente apaixonada pelo brilho, né Ela acende o cabelo Deixa o cabelo muito sedoso, muito molinho Parece que saiu de salão mesmo Para quem tem cabelo colorido Ela é uma excelente compra Inclusive, compraria? Compraria de novo Já deixa o likeão Já tá aqui, inclusive A nova versão com a nova embalagem Agora ela vem assim, bisnaga Muito mais fácil Essa minha aqui era 250, 250 Mesma coisa, né E o legal de tudo é que ela tem um pH ácido Que vai ajudar fechando as cutículas do cabelo Selando ali o cabelo Deixando, né O cabelo muito mais brilhoso Sedoso, soltinho Então logo aqui agora Nas embalagens Redken, né Vem escrito Ela tem um pH de 4,3 a 5,3 Essa máscara é muito boa mesmo Agora parece que a cor dela tá um pouco diferente Não sei se a minha tinha mudado de cor também Eu não lembrava Porque a minha ela tinha uma cor um pouco mais amarelada Agora parece que ela tá branca, né A consistência parece ser a mesma Ela é uma máscara assim, um pouquinho Ela não é líquida Ela é meio puxenta assim Ela parece uma goma Mas ela é uma máscara muito boa, tá Não é um produto muito barato Mas para um cabelo colorido descolorido Ah Carol, meu cabelo é virgem Olha, tem outras linhas de Redken Boas para cabelo virgem Para cabelo ressecado e etc Mas essa aqui eu deixaria muito mesmo Para um cabelo descolorido Se eu não tivesse cabelo descolorido E colorido Eu compraria de novo Talvez não Porque ela tem uma ação assim Bem específica mesmo Para promover muito brilho Agora, tendo cabelo colorido Descolorido Óbvio Ela tá aqui Então sim, com certeza Eu compraria Vou deixar ela aqui atrás Em quarto lugar Nem lembro, mas o que é o quarto lugar Meu Deus Em quarto lugar Outro Redken Redken Extreme Bleach Recovery A água lamelar Essa água lamelar de Redken Ela é simplesmente maravilhosa Para quem faz descoloração Ela na verdade Eu chamo de acidificante Porque ela tem sim Um pH ácido ali Que vai selar as cutículas E vai fortalecer muito O cabelo ressecado E danificado E quebradiço Por descoloração É o seguinte, gente Se eu compraria de novo ou não Eu acho que depende Porque assim O meu cabelo estando virgem A maior parte dele virgem Não teria porque eu usar esse produto Porque ele é específico mesmo Para quem acabou de colorir Ou descolorir cabelo Porque ele ajuda muito Nesse anti-emborrachamento dos cios Ele é maravilhoso É um produto tudo em um Perfeito Não é barato É caro, tá? Mas para quem tá sempre descolorindo Para quem tá puxando mechas Para quem faz aí a raiz Descoloração, descoloração Ele é maravilhoso Então assim Compraria de novo, sim Continuando aí com a descoloração Agora eu fiz as pontas Ó, já agarrou meu cabelo aqui Nos tratamentos seguintes aí A minha descoloração Ele foi maravilhoso Ele traz assim Uma encorpância para o cabelo Ajuda a selar as cutículas Promove muito brilho E desembaraça Que é sensacional, tá, gente? Ainda mais para aquele cabelo Que tá bem embolado Danificado Ele é maravilhoso Se o meu cabelo fosse virgem Eu compraria de novo? Acho que não Seria dispensável Como eu disse pra vocês Tem outras linhas de redkin Para cabelos virgens Esse aqui eu deixaria Especificamente para um cabelo descolorido Então compraria sim No caso de continuar com descoloração, né? Então no caso Compraria de novo, tá, gente? Porque meu cabelo tá descolorido Com a ponta agora, né? Em terceiro lugar Uma linha que entra ano Sai ano E eu continuo falando dela Que já dei spoiler demais Que é a Enforcer da L'Oreal Eu acho que essa aqui É a minha segunda Enforcer Que acaba Eu tenho uma grande Eu tinha duas pequenininhas Que foram pro brejo E eu tenho também O condicionador dela Que já está acabando Ela é uma linha, gente Que ela não é pra crescimento Toda vez que eu falo Da Enforcer aqui no canal Muita gente fala assim Ah, eu uso ela pra crescimento Gente, ela não é Pra crescimento capilar Ela é uma linha que ela vai ajudar A fortalecer o seu fio Que se parte Então ela tem uma ajuda Assim, ela dá uma ajudinha No fortalecimento do cabelo Pra que ele cresça E não quebre Mas que ela é uma linha Que ela vai agir no couro cabeludo Promovendo crescimento Não Ela é mais fortalecimento Então na proposta dela Ela tem isso, né? Ela fala que ela é enriquecida Com a vitamina B6 A biotina Para uma ação anti-quebra Intensa e instantânea Eu não sei onde na internet Que a galera fala Que ela é pra crescer cabelo Aí tem gente que fala assim Carol, eu uso a Infoster Há seis meses pra crescer cabelo E não cresce Gente, ela não vai crescer cabelo, tá? Ela é anti-quebra Ela tá escrito aqui Na embalagem, tá gente? Tratamento Fortificante Anti-quebra Ela vai agir Fortalecendo o seu cabelo Principalmente se você tem Partos descoloridos Ou cabelo descolorido Ou é loira Ou é colorida Carol, meu cabelo é virgem Mas o cabelo tá muito Fragilizado Quebradiço Pro chapinha Pro babyliss Pro secador Ou enfim, né? O cabelo tá muito Fragilizado mesmo E aí você vai fortalecer Esse cabelo Com a Infoster Que aliás vale muito a pena Sim Compraria de novo a máscara Com certeza Mãozinha aí pra cima, né? Ele é um produto que Além dela ter a biotina Que vai fortalecer esse cabelo Ela promove muita hidratação Então eu sempre coloco ela Hidra-reconstrutora Pra mim ele hidrata E reconstrói o cabelo Deixando o cabelo Bem soltinho E fortalecido Então em relação a máscara Sim, eu compraria de novo Contanto que eu já tenho Até uma aí grande Mas em relação a condicionador Eu não compraria não Mãozinha aí pra baixo Pro condicionador Por quê? É praticamente a mesma Fórmula da máscara Sendo a máscara Com ativos mais concentrados E aí o condicionador Fica aí na sua querência Tem gente que gosta De usar somente Shampoo e condicionador Não faz tratamento com máscara Ah, Carol, utilizo no meu dia a dia Então uso só Com shampoo e condicionador Eu acho que o dinheiro Que eu investiria na Enforça Seria pra shampoo Que é maravilhoso E máscara Acho que talvez Um finalizador da Enforça Até porque eu gosto Mas condicionador Eu não compraria, tá gente? Mas não deixa de ser Um produto muito bom Em segundo lugar Uma linha que eu gostei muito Desde o início, né? Quando foi me apresentada Essa marca chegou no Brasil E alguém que está vendo Esse vídeo agora Que se chama Rodrigo Que com certeza gostou muito mais Do que eu, tá? Tô falando pra vocês Da... Essa aqui tá acabando No fim Olha aqui, gente Olha aqui Advanced Moasturi Ampole De Querasiz E olha, gente Que olha aqui Quantos ml que tem isso aqui Jesus Crime? Eu nem sei São 600 ml E não só shampoo Mas como condicionador Também foi pro brejo Essa linha promove Muita hidratação Ela é maravilhosa Ela fala aqui Que ela tem a vitamina E Ela tem alta concentração De ceramidas E ela hidrata muito o cabelo Sabe? Ela é simplesmente maravilhosa Eu coloco ela dentro Da etapa de hidratação Do cronograma capilar Mas o Rodrigo Que tá assistindo esse vídeo aqui Com certeza que ele tá aí Vendo com a cara de pau dele Que ele tá vendo esse vídeo Que ele começou a fazer natação E achou que o cabelo Tava muito poroso Por conta do cloro E começou a selar cutícula Isso aqui todo dia Só que o Rodrigo Lava o cabelo todo dia E aí quando eu vi Já tava no fim E aí eu entrei lá No site dela E agora eu tô desesperada Pedindo pro pessoal dela Usa e da Keraziz Trazer de volta Essa linha pro Brasil Que eu preciso comprar, gente Ela é muito boa Ela é muito cheirosa Ela é muito hidratante O cabelo fica numa sedosidade Incrível Nossa, que cheiro bom, gente É cheiro de Keraziz Cheiro de produto coreano Lembra muita coisa de pele Sabe? Uma sedosidade suave Elegância, sabe? Luxo E o Rodrigo conseguiu acabar com... Tudo bem que quando eu dei pro Rodrigo Ela não tava cheia, tá, gente? Eu acho que ela devia estar pela metade Quando eu dei pro Rodrigo Ele terminou de acabar com o resto Do shampoo e da máscara Condicionador Porque eu acho que o tratamento Realmente é muito condicionador Máscara É tudo junto Que é maravilhoso, tá? É um produto que vale a pena Você adquirir Se você for dividir com alguém Porque são 600ml Então é muita coisa Mas lá nela Eu uso também Tem a versão pequena Parece que eu tinha a versão pequena Mas eu dei pra alguém E me arrependi E agora eu não tô achando Pra comprar, tá? Então eu vou deixar o link aqui pra vocês Caso vocês achem E avisem, tá? Eu vou deixar aqui embaixo E ela é muito hidratante mesmo Traz muita sedosidade pro cabelo Então sim Com certeza Eu compraria de volta De novo, né? No caso, né? E agora Entrando nos últimos produtos Que eu compraria em primeiro lugar Ou não compraria, né? Esse aí tá em primeiro lugar Porque você compraria, né? Ô criatura Já deu todos os spoilers Aqui desse vídeo Que é o shampoo Banhidra Fortifian De Kerastase Gênesis Essa linha aqui também, gente Ela é uma linha que todo mundo É pra crescer cabelo Eu comprei Gênesis pra crescer cabelo Não, gente Ela não é uma linha pra crescer cabelo Ela é uma linha anti-queda Então ela tem uma tecnologia Que ela consegue segurar Por muito mais tempo Aquele fio que já tá pra cair Então é engraçadíssimo essa linha Porque você começa a utilizar Ela parece que não cai cabelo nunca mais Então o shampoo dela É simplesmente perfeito É maravilhoso Esse aqui já é o segundo E já tá no fim Ele tem uma fragrância, gente Incrível Que lembra uma coisa assim Cítrica Limão Bergamota Sabe? É um cheiro da riqueza E essa linha tem Máscara, condicionador Finalizador Ela é maravilhosa Mas pra mim O que mais funciona como anti-queda É também esse aqui Que já acabou também, tá? É o Serum Anti-Chute Esse aqui acabou, gente Esse aqui acabou Ele é maravilhoso Ele dura bastante E eu já tô com o meu segundo acabando também Ai, que dor do coração Esse aqui é caríssimo Esse aqui é o top do top do caro Mas funciona E principalmente nessa época de inverno Eu gosto muito Porque é época de inverno A gente tem um efluvio telógeno Por conta da incidência, né? Menor incidência do sol Isso é comprovado cientificamente Então é uma linha que me ajuda muito Principalmente o Serum Anti-Chute Que é esse aqui E o shampoo Que é maravilhoso Então tá acabando O Serum Anti-Chute É caro mesmo Mas eu gosto Ele vale cada centavo investido Com certeza eu vou comprar outro Com uma dor no coração Mas ele é muito bom mesmo, tá, gente? Ele dura muito Mas é um produto anti-queda, tá? Se você tá querendo crescimento capilar Com essa linha Aí não vai funcionar, tá, gente? Porque é realmente anti-queda Você tá tendo muita queda E ele pode te ajudar Inclusive minha mãe Ela só usa esse shampoo Ela é viciada nesse shampoo Minha mãe tá em menopausa Então cai muito cabelo Questões hormonais, né? E pra ela funcionou muito bem E a primeira vez que ela usou Ela falou assim Como é que esse negócio Gruda o cabelo Parece que colou o cabelo na cabeça É simplesmente sensacional E é isso, gente E aí? Qual desses aqui que você concorda E qual desses aqui que você discorda Me conta Se você tem um produto babado Que agora tá acabando Você tá ficando meio triste Me conta Você compraria ou não Deixa aqui embaixo nos comentários E se você curtiu esse formato de vídeo Com produtos acabados e acabandos Deixa aqui embaixo Nos comentários Deixa o likeão Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau